de Janeiro. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Andres, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos envolva. É com alegria que retornamos ao nosso encontro semanal do Momento com a Joana, estudando a obra O Homem Integral, hoje no capítulo 7, Plenificação Interior. Na companhia do amigo Carlos Alberto Ferreira, um abraço a todos. Agradecemos a Jesus a oportunidade deste encontro, porque a rádio nos possibilita esse momento, mas é justamente a generosidade de vocês abrindo as portas da casa, do lar mental, do coração, que nos auxilia, porque é uma troca. Quando nós estudamos aqui, nós estamos ouvindo sobre as nossas necessidades, as dos ouvintes e as nossas. O Eduardo Araújo daqui a pouco estará conosco. Nós vamos dar início ao nosso estudo, na primeira parte do capítulo 7, falando sobre problemas sexuais. E estamos no vigésimo terceiro parágrafo. Eu vou pedir ao Carlos para fazer nossa leitura. Vamos lá? Vamos sim. Os problemas sexuais se enraizam no espírito, que se aturde com o desregramento que impõe ao corpo, exaurindo as glândulas genésicas e exteriorizando-se em funções incorretas que se fazem psicopatologias graves a empurrar a sua vítima para os abismos da sombra da perversidade e do crime. A libertação das distonias sexuais mais perturba um ser que se transfere de uma para outra sensação, concede crescente, mergulhando na promiscuidade, por derrespeito e desprezo a si mesmo e por extensão aos outros. A sua é uma ótica desfocada, pela qual passa a ver o mundo e as demais pessoas na condição de portadora dos seus mesmos problemas, só que mascaradas ou suscetíveis de viverem aquela conduta quando não desejam impor a sua postura especial como regra geral para a sociedade. Passamos uma pausa, né, Carlos? Muito profundo. Vamos. Você pode comentar, pode iniciar os comentários. Bom, e aí inicialmente no parágrafo, ela já coloca pra gente que os problemas sexuais, né, se enraizam no espírito, né? Eu me lembro até daquela passagem da carne é fraca. Sim. Né? É a passagem que a gente lembra a gente diz assim, ah, a carne é fraca. A carne não é fraca, né? Né? A fraqueza, ela está no no espírito, né? Então, só que aquela fraqueza do espírito, ele vai refletir na carne, vai refletir no corpo, né? Então, os problemas sexuais, eles se enraizam no espírito, né? É, mas esses desregramentos do espírito, eles vão desembocar no corpo físico, né? Então, os problemas sexuais se enraizam no espírito, que se aturde com os desregramentos, com os excessos que vão nos levar a enfermidades. Sim. Enfermidades psicológicas. Ela fala aqui de distonias, distonias mentais, né? E é bom que a gente, que a gente perceba uma sutilidade nessas questões, quando os espíritos colocam pra gente as distonias da qual nós estamos vulneráveis, pelos nossos excessos de uma forma geral. Então, olha só uma coisa, né? Hoje, já se sabe, e isso é comprovado cientificamente, já se sabe que as doenças nervosas, né? Ela tem muitas vezes, né? Aliás, na sua grande totalidade, o egoísmo inato como o germe desencadeador dessas enfermidades psicológicas, né? Então, o que foi descoberto e que a gente precisa ter uma atenção quando os espíritos vão colocando todas essas coisas pra nós, é que, pelo menos, cada um de nós carregamos uma. Por que que eles descobriram isso? Devido a nossa condição de vida desenfreada, correria desenfreada, excessos de toda ordem e a questão desses excessos, né? Desses problemas sexuais, entendeu? Então, tudo isso vai acarretando doenças nervosas, doenças nervosas. Por outro lado, eles vão descobrindo a forma, né? De qual o antídoto pra que a gente possa recuperar esses enfermos? Como nós vamos recuperar esses enfermos? Se o germe causador das distonias mentais, né? Das doenças nervosas é o egoísmo inato, como nós vamos combater esse germe? Como nós vamos combater esse mal? Criando a capacidade de amar. Então, aí a gente vê o nosso grande terapeuta, né? Nosso querido Jesus, né? Quando ele já fazia essa terapia conosco, já nos concitava a amarmos, né? No sentido amplo. Não só amarmos ao nosso próximo, mas amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E isso como a nós mesmos está inserido aqui, nessa nossa condição de desequilíbrio. Quando nós somos, levamos os nossos desregramentos a ponto de criarmos enfermidade, muitas vezes enfermidade de uma forma, vamos dizer assim, de um processo de difícil recuperação. Entendeu? Então, ele diz assim, cria a capacidade de amar, mas comece por você. Comece por você. Então, eu acho, né? Nessa nossa, nessa nossa vivência, né? Com essa espiritualidade benfeitora que vem trazendo todo esse processo pra nós e trazendo também a terapia pra que a gente possa desenvolver nessas questões do amor, tá? Como uma forma de sanearmos essas enfermidades que vão nos deixando. Então, por aí eu já vejo, né? Quando ele fala até a liberação das distonias sexuais, mais perturbam o ser que se transfere de uma para a outra sensação, como sede crescente, mergulhando na promiscuidade. Então, a gente vê como é, ó, por derrespeito, desprezo a si mesmo, né? Então, a gente vai lembrando, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Comece por você. Que tudo comece em nós. É interessante, é o título do capítulo, né? Planificação interior. Olha só, planificação interior por quê? A doutrina espírita na condição do consolador vem nos esclarecer de algo, sabe? Que nós não fazíamos ideia. É que essa energia da vida, que para nós fica mais ostensivo com a formação de corpos através da sexualidade, é a potencialidade da alma, né? É nisso que cada um de nós é colaborador do pai na criação. Ao nosso nível, criando corpos. Quando estivermos na condição de espírito puro, organizando mundos, como é o caso de Jesus, junto à comunidade dos espíritos puros. Então, nós vamos observar que a energia sexual, ela é a força motriz da participação do ser junto ao pai na criação. Lembramos do doutor Jorge Andréia, com o livro As Forças Sexuais da Alma. Então, ela já trata do sexo ligado a essa planificação interior, porque ninguém vai fugir de aprender a lidar com essa energia sexual. Ao nosso nível, por conta das sensações da carne, nós compreendemos mais a força do centro genésico, que é onde está a genitália masculina e feminina, e os genes que vão formar novos corpos com a procriação. Mas as forças sexuais da alma transcendem a energia das forças genésicas. As forças genésicas estão sintonizadas no perispírito do corpo físico para aqueles espíritos que precisam reencarnar. Mas os espíritos que já se adiantaram, já não precisam mais das reencarnações, porque vivem no mundo da realidade do ser espiritual, eles já não plasmam mais o corpo perispiritual com a forma humana e com o aparelho genésico. Então, os nossos problemas sexuais, eles, e ela trata como problemas, por quê? Por conta da nossa inabilidade para lidar com essa energia. E Deus é tão misericordioso que essa força motriz da vida está situada para nós ainda no nosso nível de evolução, na energia genésica, porque, do contrário, não teríamos interesse em colaborar com Ele na formação de novos corpos. Então, se a relação sexual fosse uma coisa feia, pecaminosa, ruim, que não prestasse, que não desse prazer, a humanidade não teria avanço, porque ninguém ia querer se submeter a torturas para ajudar Deus, para que outros espíritos reencarnassem, né? Então, quando nós lidamos com o jovem na evangelização, nós sempre lembramos, olha, o sexo, sexo, não é feio, não é pecado, não é ruim. Sexo é a energia da vida, é prazerosa. Agora, por conta da nossa inabilidade, nós sofremos muitos traumas nessa área. O que a gente tem que aprender é que, para que tenhamos essa energia sexual trabalhada com as forças genésicas, precisamos de um parceiro. E esse parceiro não é um copo descartável, que você usou, que está furado, ou está sujo, está contaminado, e você joga fora. O outro tem um campo afetivo que tem que ser respeitado, cuidado, não é? Mas, durante muitos anos, durante muitos séculos, ao longo da nossa jornada, se viciamos pessoas nessa área e fomos também se viciados, torturamos e fomos torturados, martirizamos e fomos martirizados, trazemos os nossos traumas. Então, hoje, precisamos de todo esse amparo psicológico para que saibamos lidar com a nossa sexualidade sem desregramento, sem vergonha, e eu sempre falava para o jovem, tem que perder a vergonha sem se tornar um sem vergonha, não é? Pois é. Agora, perder a vergonha para lidar com a sua sexualidade não quer dizer que vai sair no oba-oba, vamos, né? Chuchu na serra, não é por aí. Não é, não. Porque é a energia da vida e é o momento de maior intimidade biológica que um ser humano tem com outro depois da concepção. Porque nós vamos observar que o momento mais íntimo fisicamente para um ser é quando ele está na vida intrauterina com o pai, com a mãe. Ele ocupa um espaço nas entranhas da mãe durante o período de meses. Então, é um momento mais intenso do que o ato sexual em si. Mas, a nível de dois seres humanos adultos ou já fora dessa vida intrauterina, é o momento mais nobre de intimidade. Então, nós temos que, aos poucos, aprender a ajustar isso em nossa mente. Lidamos numa sociedade que, ao longo de muito tempo, foi reprimida de várias formas, não é? E essa repressão gerou uma bomba interior, os hormônios ali, misturando ainda com as maluquicezinhas de um traço de animalidade que nós trazemos. Então, o que nós vamos observar é a vida sexual sendo vivida por muitos companheiros de uma forma muito rebaixada à condição dos animais. Eu lembro que, quando nós começamos a coordenar um curso de passes de uma casa espírita há algumas décadas atrás, e nós conversávamos com o médio da necessidade dele buscar manter uma harmonia mental física no dia em que ele fosse cooperar no passe, para que ele tivesse o mais receptivo possível a assistência dos bons espíritos. E nos lembramos de algumas perguntas que eram feitas naquela época, tipo assim, no dia que a companheira estiver no seu ciclo menstrual, ela está impossibilitada de aplicar o passe? Não tem nada a ver. Essa situação do ciclo menstrual ficou como pecaminoso na época do judaísmo, porque uma mulher que estivesse no momento de, naqueles dias de perda sanguínea, se tocasse um varão, ele tinha que ir para o templo se limpar, porque ele estaria contaminado por ela. Trazemos esse ranço daí. Mas a nível de colaborar no passe, o ciclo menstrual é vida, mesmo porque o ciclo menstrual não é nada nojento, feio, ao contrário, o organismo todo se prepara para uma concepção que não acontece. Então, o que está ali no sangue do fluxo menstrual é o que tem de mais limpo no corpo da mulher, porque é dali que sairia a origem de uma vida nova. Como não acontece a concepção, vem o fluxo menstrual. Então, tiramos essa ideia de que a companheira, nos dias que estiver no ciclo menstrual, não pode dar passe. E também sabemos que existem outros segmentos onde a mediunidade é tratada, onde eles consideram dessa forma e nós respeitamos. Agora, na casa espírita, temos a compreensão de saber que não, a menos que você esteja cheia de dor de cabeça, de cólica, não vai ter a tranquilidade de manter-se numa sintonia de concentração. E a outra pergunta, justamente, era pertinente a isso. Miranda, se nós devemos fazer uma dieta mental, não comer carne, tal, no dia do passe, e como fica a vivência da sexualidade? Porque nem toda companheira tem um esposo que tem essa compreensão espiritualizada, não é? E, às vezes, é uma pessoa que tem as necessidades dele que não... Olha, aí nós lembramos que falávamos assim, Jesus não pretende a separação de casal nenhum, a dissolução de nenhum lar. Então, você vai refletir que a sua vivência de sexualidade é nobre, não é? Se a sexualidade fosse algo que não valesse nada, nossa mãe perderia o valor. Porque sem esse momento sexual não estaríamos aqui. Mas o que é que nós vamos ver? Você, na condição de mulher, que tem um compromisso com a sua mediunidade e a tarefa do passe, faça você o seu jejum, a sua dieta. Mas se você vive uma realidade doméstica, conjugal, onde o seu companheiro não tem os mesmos valores, nem preza os mesmos objetivos, respeite-o, atenda as necessidades dele, mas não fique presa naquele momento. Procura fazer sua oração. Jesus sabe que naquele momento você está com um desfalque de energias por conta de um ato secreto. Pode acontecer até no dia que você ia aplicar o passe, mas não foi você quem provocou. Você buscou ter a sua postura de preparação, mas você tem um companheiro que é um materialista da vida ou é alguém que pode estar sendo usado pela treva para desarmonizar você num conflito doméstico e você nem atender a paz interior do seu lar, nem o trabalho mediúnico. Então, não se prenda a isso. Faça você o seu jejum e se independente da sua postura sofrer essa necessidade, você vai atender a realidade do seu companheiro, lembrando de Jesus com Joana de Cusa. Joana queria seguir Jesus, né? E Jesus fala para ele, volta para o teu lar, trata do teu companheiro, do teu parceiro como um filho muito amado e aí você vai atender a minha necessidade. Então, a doutrina espírita traz para nós esse esclarecimento que nos liberta dessas algemas, né? A sexualidade e a energia da vida. E quando você age de uma forma mais confortável, compreensiva, você tendo esclarecimento, você não vai castrar nem seu marido, nem o seu filho, nem a você. E você vai ter filhos que desde a infância vai lidar com a sexualidade de uma forma respeitosa, porque vai tomar o cuidado com o corpo, né? Nós sabemos que desde a infância, os pais vigilantes podem auxiliar muito na dissolução de traumas psicológicos na área da sexualidade da criança. Se permitir a ela descobrir o corpo dela de forma respeitosa, como um templo divino. Na evangelização, quando nós vamos falar sobre Deus para a criança do maternal jardim, por exemplo, nós temos que partir do concreto para o abstrato. Então, a primeira coisa que a gente faz é deixar que todas as crianças se vejam a cor da pele, o jeito do cabelo, os olhos, a estatura, para que eles vejam que cada um tem é diferente, mas na diferença todos são iguais perante Deus. E partimos dos cuidados com o corpo, da higiene, do respeito. Chega uma faixa etária que a gente orienta a criança, não permitir que ninguém mexa na sua intimidade, né? A gente orienta a criança não ficar saindo, sentando no colo de qualquer desconhecido que lhe pega no colo. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade onde a área da sexualidade foi vivida de uma forma muito complicada, muito imatura e, por isso, traumatizante. Então, a energia sexual do ser, quando está encarnado, parte da infância, desde os cuidados com a mãe, com o bebê, na hora de limpar as partes íntimas dele, de tudo isso. Nós sabemos que a nossa sociedade, Joana, fica cada vez mais atual, porque nós vemos uma sociedade onde tem todos os valores agora colocados aí, que são valores que nós respeitamos, desde que não nos sejam impostos, né? Nós vivemos a realidade das reportagens em relação à ideologia de gênero. Não tenho nada a ver com quem aplaude essa bandeira, é a realidade de cada um que me cabe a mim respeitar. Agora, nós sabemos, não é? Que a ideologia de gênero, ela nasceu do preconceito e do desrespeito de alguém. Porque se todos partissem sempre de respeitar o outro na sua privacidade e no que ele faz, ninguém precisava levantar a bandeira para se defender. Porque só tenta se defender quem se sente acuado, quem se sente desrespeitado, não é? E nós precisamos ter esse foco de educação do espírito. A energia sexual é a energia co-participativa da vida junto ao Criador, onde quer que o espírito esteja no nível em que ele estiver. Então, agradecemos a Deus pela bênção da doutrina, que nos liberta desse calabouço que nos aprisionou durante muito tempo e nos tornou algozes de muitos irmãos. Verdade. Uma coisa muito interessante que tu falou, até com relação a essa questão do não comer carne, né? Essas coisas assim que a gente, a gente que passa, por exemplo, na parte da educação mediúnica, a gente lida muito com essas coisas, com pessoas que chegam e falam esse tipo de coisa. Ah, é porque o fulano, nós queríamos, né? O meu marido, queria se relacionar comigo sexualmente, mas eu não podia porque eu vinha pro trabalho, entendeu? Mas eu fiquei com aquela preocupação porque criou-se uma insatisfação, coisa e tal. Aí eu falei, aí você veio pro trabalho com o pensamento, né? Naquilo que foi causado essa insatisfação. Então, a mesma coisa que ele comparei assim, eu vou comer um belo de um bife, né? Aí quando ele vai comer o bife, ele lembra que ele vai pro trabalho, pro centro. Aí ele fala assim, não, eu não vou comer o bife. Aí deixa o bife lá guardado pra quando ele chegar depois do trabalho, ele comeu o bife. Aí foi, aí tudo bem, eu não comi o bife, mas olha que bife maravilhoso, eu queria comer o bife. Aí tu foi pro trabalho e o que que você tava pensando? No bife que você não comeu, né? Aí a gente fica assim, é, lembra? A mesma coisa, essas questões sexuais que você foi falando, os tabus, a religião mesmo, né? A religião criando aquele tabu, então a gente foi criado com aquela coisa do pecaminoso, né? Do, então precisa hoje que o espírito, ele amadureça nessa consciência, né? E que hoje os espíritos mostram pra nós, tá aí muitas literaturas como, como, é, vida e sexo, né? Muitas literaturas trazendo pra nós, mas trazendo o sexo de uma forma, né? De uma forma importante pra que o progresso na própria humanidade, pra desenvolver, ter a consciência de, de que está realizando algo pra nós. Olha, nós vamos continuar com essa conversa no próximo programa, não é? Agradecemos a Jesus a oportunidade, estamos finalizando, que Deus nos abençoe e que tenhamos uma semana de paz. Um assunto muito empolgante porque mexe com toda a nossa necessidade educativa. Carlos? Então, muita paz aí a todos, muito obrigado aí pela oportunidade. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.